Minha cara vai funcionar! Ai, meu Deus! Olha a minha foto! Ah, Gabriel! E meu irmão! Você é a Laura e a Laura e a Ragnarok! Ai, meu irmão muito lindo, gente, olha só. Isso aqui foi lá no chão. Foi o aniversário dele, é um restaurante que eu vou te levar. Olha o roupão preto. Amiga, mandaram o roupão preto. Obrigada, Daniel, obrigada, pessoal, obrigada. Eba! Que isso? Eu tô cheia de olheira, nem pra editar, hein, gente. Amiga, tem olheira não aqui, viu? Que que é isso aqui? Eu não vou reclamar, não. É só porque você vai pra sua casa. É melhor com olheira aqui do que sem olheira lá. É, lá embaixo. Linda, ficou linda. Ai, adorei. Ficou cara da performance. Vamos. Ai, o champanhe é agora, hein? Lógico que é agora, mas tem que chamar o pessoal. Não, é só nós. Champanhe é nosso. Champanhe é nosso. Vocês fazem se vocês quiserem. Champanhe é nosso.